Que nada mais parecido no poder que um republicano do que um democrata no poder. Pelo Sábanismo da América, Disney, que é um só partido com duas facções. Porque tanto faz como tanto fez, né? A Kuklus Klan foi criada pelos democratas. Quem amou o golpe de Estado no Brasil foi o Kennedy. Outro golpe que teve em Dilma foi o seu Obama, né? Que tinha como vice-presidente o atual canalha presidente, o Joe Biden. E eu escrevi isso aqui, sobre a terra do capeta, nos Estados Unidos da América. Fiz assim. Um partido que tem duas facções. Assim é nos estates, minha gente. O império que é bem prepotente, entre mansos também entre falcões. Guerrear e fazer intervenções. Dominar pelo mundo o mesmo plano. Poderil do norte-americano, avião joga bomba, rouba e mata. No poder, se tiver um democrata, vai fazer como faz republicano. Duas guerras no mundo. Bom negócio. A Europa ficou bem destroçada. Tio Sam ocupou, foi de lavada. E o inglês, cão sabujo, pôs seus sócios. Financista ganhou ali no ônibus. A moeda sem lastro foi tirano. Japonês se curvou, virou engano. Pra Ian que ficasse na mamata. No poder, se tiver um democrata, vai fazer como faz republicano. América Latina, seu quintal. Tanto faz com o Bush ou seu Obama. A miséria aqui que se derrama, conciviu no poder ou general. Tenho fé pra usar o tribunal. Um poder de império desumano. Pra ferrar com o latino-americano. Um processo cruel que desacata. No poder, se tiver um democrata, vai fazer como faz republicano. Tanto faz pra manter hegemonia. Aceitar a indústria armamentista. Apoiar o ditador com o leofascista. E usar sabotagens com a CIA. Pra impor pelo mundo a tirania. Sem ligar no que faz causar do dano. A OTAN, Tio Sam, a todo pano. O passado de sempre nos relata. No poder, se tiver um democrata. Vai fazer como faz republicano. Facções do poder monopolista. Eleição controlada pra manter. E não muda o serve do poder. Hoje tem um caráter globalista. Uma tropa cruel, atlanticista. Europeu apoiou o tal desengano. Que treinou o nazista ucraniano. Mas tem Rússia e China que se empata. No poder, se tiver um democrata. Vai fazer como faz republicano. Bob Rocha dizia que a cultura nasceu na Grécia. E morreu nos Estados Unidos e na América. Ele, no caso, a cultura ocidental, né? Que não tem só a cultura na Grécia. A cultura que nasceu na Grécia foi a cultura grega. Greco-romana, né? A cultura chinesa nasceu na China e tá aí até hoje. A cultura indiana nasceu na Índia, né? Assim por diante. Glauber botou pra torar, mas ele foi um pouco... Eurocentrista, né? Mas, quem nunca pecou que atire a primeira pedra? Vê o que é que eu posso aqui, dos meus alfarrábios, que possa... Ah, sim! É um texto chamando... É um texto até inspirado numa das falas do professor doutor Nildorix. É um mote em dez, de sete sílabas, que diz assim... Costeando o alambrado à esquerda liberal. Diz assim... Nildorix disse bem, como a coisa aí bem é. Que não vai e que não vem, na virada da maré, uma coisa encenada, sendo tudo e mesmo nada no cenário nacional o sequestro do Estado, costeando o alambrado à esquerda liberal. Pois aquilo que interessa, como superestrutura e dos lucros arremessa, toda sorte de impostura, estrutura fundiária, elite parasitária, seu jagunço general, benção de um magistrado, costeando o alambrado à esquerda liberal. Uma caça por mandato, sem pressão de popular. E bem longe do sindicato, que só faz atrapalhar, no teatro, o parlamento, todo o seu distanciamento, sua tara eleitoral, povo não representado, costeando o alambrado à esquerda liberal. Dinossauro excomunista e um flecho afrouxando o curral socialista, no pseudo vão entrando. Afinal, pois ser eleito, vale tudo até prefeito ou mandato federal, ou quem sabe pau-mandado, costeando o alambrado à esquerda liberal. De repúdio muitas notas, mas sem mobilização. Vira casta de janotas pela representação. E as bases bem distantes do povão dos estudantes e da luta sindical, afinal, bem dominado, costeando o alambrado à esquerda liberal. Negam a revolução por acharem violenta. Dos milicos do tacão, vende, prende e arrebenta. Pautas só identitárias, não revolucionárias, com seus soros dando aval e lhes dá um bom trocado, costeando o alambrado à esquerda liberal. Lenin mexe lá na cova e Karl Marx lá também. Desse jeito não renova, desse modo se intervém. A new left moderna, que tem medo da caserna, do poder internacional, corre e se vê um soldado, costeando o alambrado à esquerda liberal. Véi Brizola fez política, até fora do poder, sua mente analítica a botar para derreter. Esse povo pós-moderno quer mandar os aterno, dar discurso visceral e burguês segue folgado, costeando o alambrado à esquerda liberal. Ao negar o marxismo, o que põe no seu lugar? O seu identitarismo, lacração e cancelar, os festivos na ciranda, e quem é que os comanda neste ciclo surreal? Ruim, mau é o Senado, costeando o alambrado à esquerda liberal. Esse povo tão mansinho, fala muito de fascista, mas são pedra no caminho de mudar socialista. 68, a diretriz, onde tem sua raiz, seu pecado original e o seu parco predicado, costeando o alambrado à esquerda liberal. Querem conciliação, que eles dizem ser possível. Mas o golpe veio então, reação foi invisível. Eleição manipulada, com oposição domada, etc, coisa e tal, com Lula aprisionado, costeando o alambrado à esquerda liberal. Pois Brizola já dizia que era feita na medida, que a direita aqui queria, moderada e bem contida, não queriam tal querela, como na Venezuela. A questão mais crucial, povo vê mobilizado, costeando o alambrado à esquerda liberal. Salve Vladimir Lênin, salve Malt Setung, salve Rochimim, salve Fidel Castro, salve Leonel Brizola, salve Darcy Ribeiro, salve Gregório Bezerra. Aqui é Alan Sales, músico, compositor e poeta cordelista da cidade do Recife. Saravá, meu povo! Obrigado.